Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Aquecimento das maravilhas Que a menina gosta dessa Fica de quatro mãos no joelho Pode brincar de escorreca Fica de quatro mãos no joelho Pode brincar de escorreca Ela monta por cima gostoso Ela vem vem em mim, perereca Vem em mim, vem em mim, perereca Vem em mim, vem em mim, perereca Pode monitorar com suas colegas Ei vem em mim, vem em mim Vem em mim, perereca Pode monitorar com seus colegas Vem em mim, vem em mim, perereca Pode monitorar com seus colegas É o JDS De PL E aí DJF de PL, tu é feiticeiro? Vamos ver tu as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica Não me arranha nem me morde Se eu não abenço, desce, desce, talarica Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica Não me arranha nem me morde Se eu não abenço, desce, talarica, desce, talarica Desce, desce, talarica, desce, talarica Aquecimento da maravilha que a menina gosta da peça Dica de quatro, mano, joelho, pode brincar de escorreca Aquecimento da maravilha que a menina gosta da peça Dica de quatro, mano, joelho, pode brincar de escorreca Ela monta por cima, gostoso, ela vem, vem-me, perereca Ela monta por cima, gostoso, ela vem, vem-me, perereca Vem-me, vem-me, perereca Vem-me, vem-me, perereca Vem-me, vem-me, perereca Pode montar com as suas colegas Vem, vem e me, vem e me, perereca Vem, vem e me, perereca Vem, vem e me, perereca Pode montar com as suas colegas Vem, vem e me, perereca Vem, vem e me, perereca Vem e me, vem e me, perereca Pode montar com as suas colegas É o Zé de P.L. E aí, DJ F de P.L. Dois verse ticeiro Pontei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Larga de problema hoje, meu polícia aqui, hoje tô indo pra casa Larga de problema, ó Me deixa, vai-te embora com a fé de Jesus Pensa a Deus que usar Tô invisível, tô invisível, tô invisível Que ele cumprem o motor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Ela falou com a favela inteira, que tá louca e toda aberta E D7 CDs Deixa eu parar, hoje é a tropa de problema, safada, ela quer leitada Ela falou com a favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela votou de estado, não sabe que o zingou que acaba com ela Deixa eu parar, hoje é a tropa de problema, safada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela quer leitada Hoje é a tropa de problema, safada Hoje já troco de pé na safada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela direta na cara Cara, que problema hoje no polícia aqui? Oi, doido pra casa É o jeito Cara, que problema, ó De PL E deixa Vai-se embora, café de novo, hein Pensa a Deus que não dá Dois vizinhos Dois vizinhos Dois vizinhos E ele comprou em motor Dois vizinhos dois vizinhos Meu verbo, quem perde vantagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela votou de estado no zap E D7 CDs Deixa eu falar Hoje já troco de pé na safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela votou de estado no zap Que o single que acaba com ela Novinha Deixa eu falar Hoje já troco de pé na safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara, ela quer leitada Leitada ela quer leitada Leitada ela quer leitada Ela jack na cara Hoje que ela trocou de pé nessa foto Leitada ela quer leitada Leitada ela quer leitada Ela jack na cara Leitada ela quer leitada Leitada ela quer leitada Cara que problema hoje no pulito aqui hoje to indo pra casa Cara que problema De PL Vai se bora com a prender dupe Pensa de eu frutar Oi vizinho Oi vizinho Ele cobrou em motor E a edição de F de PL Dois feiticeiros Vamos pintar as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar E é o G de PL E a edição de F de PL Dois feiticeiros Vamos pintar as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar E pelo menos quando eu jogo meu cabelo Com o dedo na boquinha E D7 CDs Se envolveu com a tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Que é marola todo dia, ela não esquece mais de um selfie com essa menina Ela posta foto com o pai que ela gostou moça O que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 Ela gostou moça, o que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 Ela gostou moça, o que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 Moça, o que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 E aí DJF de PL, tu és feiticeiro? Eu roubei duas montagens pra focar, minha caixinha começou a se balançar E pelo momento eu jogo meu cabelo com o dedo na boquinha O meu ex me desejando e eu vivendo a putaria Se envolveu com a tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Que é marola todo dia e ela não esquece mais de um selfie com essa menina Ela posta foto com o pai que ela gostou moça O que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 Ela gostou moça, o que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 Ela gostou moça, o que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 E aí DJF de PL, tu és feiticeiro? Coloquei duas montagens pra focar, minha caixinha começou a se balançar E D7 CDs O meu beijo tá sentada e da minha sacanagem Eu vou sentar, não pode me trair não Eu vou sentar, o seu amigo é senador Eu vou sentar, o seu amigo é cê-da-dão Eu vou sentar, o seu amigo é cê-da-dão Eu vou sentar, o seu amigo é cê-da-dão Meu incêndio, de pele O seu amigo é cê-da-dão MC Danem, não confunda O seu amigo é cê-da-dão E aí, do ZDF de pele, do ZDF de selo Coloquei todas as montagens pra tocar Minha caritinha começou a se balançar Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Com meu beijo, dá sentada, e da minha sacanagem Oi, com meu beijo, dá sentada, e da minha sacanagem Com meu beijo, dá sentada, e da minha sacanagem Oi, com meu beijo, dá sentada, e da minha sacanagem Eu vou sentar, oi, não pode imitar ainda Eu vou sentar, o seu amigo é cê-da-dão 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 O seu amigo é cê-da-dão Eu vou sentar, o seu amigo é cê-da-dão O seu amigo é cê-da-dão MC Dunning, mas não confunda O seu amigo é cê-da-dão E aí, DGF de pele, tu é feiticeiro? Com o que tu as montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar